Saudações deles e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Canobre e meus amigos, hoje é dia de trazer para vocês aqui as 10 finalizações groselentas do nosso querido Ren. Sim, depois de trazer os diálogos de todos os 3 personagens do Combat Pack 2, agora é o momento de trazer também todos os brutais que estão disponíveis, pelo menos até o momento para eles ali, que no total são 10, você pode desbloquear aí no jogo. Dá bastante trabalho, mas vale a pena, porque nós teremos muitas finalizações para poder utilizar ali no final da luta, dentro de um combo, alguma coisa do tipo, vai ser bem legal. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site que é Melu.net, a nossa plataforma roja de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord, está tudo aqui embaixo no comentário fixado. E antes de passar para essas finalizações groselentas aí, galera, vocês devem estar reparando agora que nesse vídeo eu estou com um negócio aqui na minha cabeça, né? Um fonezinho maravilhoso aqui, que a nossa querida Astro Game mandou para a gente aí. Eles já haviam mandado para a gente o Astro C40, que é aquele controle foderático lá, que inclusive eu estou usando aqui direto para poder jogar os jogos. E agora eles mandaram esse fone aqui, que é o Astro A40 TR com o Mixup Pro, galera. Sim, rapaz, eu estou até com a caixa aqui que eles mandaram para mim, para poder mostrar para vocês. Esse é muito bacana mesmo, eu já estou com ele aqui montado já e ele garante uma qualidade de áudio muito foda, cara. Como eu até comentei nas redes sociais lá no Twitter, se vocês não me seguem, está aparecendo aqui para vocês o Twitter e Insta e tudo mais. Parece que eu estou com um som mega parrudo dentro da minha casa, cara, só que direto no meu ouvido, entendeu? Então tudo que eu ouço assim, além de ele abafar todo o som externo, né? Por conta desse estofadinho que ele tem aqui, que cessa totalmente os sons exteriores assim, né? Eu fico muito mais imerso tanto nos jogos, quanto filmes, músicas e tudo mais, então é muito foda. E eu queria agradecer novamente a Astro Game pelo apoio aqui no canal e por essa parceria maravilhosa. Então galera, sem mais delongas, fiquem aí com todos os 10 brutais do nosso querido Ray. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?